E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte, o David Jones separou um serviço muito louco pra gente, vocês já estão vendo o porquê. Exatamente galera, aqui é o zoológico. Presta só um detalhe ali embaixo, Edu. Capture el maletín. Sim. O cara conseguiu até mudar a língua do bagulho pra gente jogar. Um lobo, um servo, javali, pato, aquilo, marreco, gancho. Um lanço, cachorro. Tem o Chop? É. Olha o Chop aqui. Esse cachorro aqui também é da missão do Dom, esse outro cachorro aqui. Tem um macaco. Tem um macaco, é, temos um macaco aqui também. Mata essa galera, vamos matar, mata o macaco, mata todo mundo. Pra ajudar a respawn, é, chacina de bicho. Ih, tá correndo lá, o viadinho tá correndo. Matei geral. Eles estão no respawn aqui, vem cá. Tá, vamos aí. Ó a vaca, a vaca correndo. Ih, vaca, não corre não, mano. Eita, eu matei um bicho que eu nem sei o que que era. Eita, quase que eu matei você. Eita. Ah tá, eu falei, caraca, os bichos estão batendo. Tão revoltado. Não, não. Aqui a vaca. Aquilo ele é um pato mesmo? Sei lá, tem uns bichos estranhos. Isso aqui é um, é um, caramba, isso aqui é um, é um pato, maluco. Eu não sabia que tinha pato aqui, né? Que bizarro. Ah não, e antes que a galera fale, nossa, vocês estão fazendo uma chacina matando os animais. Não, galera, a gente tá fazendo isso só pra eles darem o respawn e a gente vê direito eles de novo. É, porque eles fogem ali, o Chop e o outro cachorro lá. É, eu cheguei aqui, ó. Infelizmente não tem tubarão, né? Mas tipo, também, né? Se tivesse tubarão aqui, não sei como. Nossa, muito louco. Pô, o viadinho fugiu. Mata os bichos. Não, ó, você tá ligado que a galera vai reclamar, né? Vai falar, ei, ó a violência, mano. Tá matando o bicho. É, não, os bichos são imortais, porque eles voltam. É, walking dead de animal, cara. Caraca, a polícia tá vindo atrás de mim porque eu matei os bichos, cara. Deixa eu, ó. Cara, o macaco aqui, olha o macaco aqui. Vem aqui, vem aqui, Dudu. Onde você tá? Pera aí, pera aí. Ah, tá, aham. É aqui. O macaco tá assustado, olha só. Ele não é igual o macaco com o taco de beisebol que a gente viu lá, não. Ele tá bolado, olha o macaco aqui. Ele tá flutuando. Não, mas me explica porque que esse macaco... Tem algum lugar que o macaco faz isso? Que ele fica... Não sei. Contando mão na cara, se abaixando. Não sei. Essa animação aí, eu não tô familiarizado com ela, não. Que bizarro. Ai, coitado do macaco, já foi. Ah, muito louco. Isso é pra vingar os irmãos dele que matam a gente, né, no... Aqueles pilantra lá. Tá doido. Vamos matar, mas tem um cachorro ali. Pô, é... Ai, foi mal. Matei. David Jones RJ assassinou você. Assassinou o... Tinha... Agora eu acho que ele trocou... Porque tinha uma terceira raça de cachorro que foi trocada pelo pato. Ah, entendi. Porque não... Porque não... Porque não tá aparecendo. Mas... Mas foi. Deixa eu ir lá... Ó, ó... Deu respawn em outro macaco aqui, cara. É, eu já tô perdido aqui, cara. Ó, te achei. Deixa eu ver. Tô indo aí. Beleza. Pegar uns pontinhos, dinheirinho, né? É, é, é. Tá, mano. Corre lá, então, pra gente não deixar de ver os bichos. Exatamente. Vai lá, dá o pique, dá o pique. Cadê o pato? Ó o pato, mano. Mas não dá tiro nem aponta a arma que eles vão mais devagar. É um pato, é um pelicano isso, eu acho. É, ó o javali também. Tem um javali. Coyote, olha o servo aqui, o famoso veado. Muito louco, mano. Maneiro, né? Muito louco. E assim, o negócio que a gente tem que ver também é que... É um pato que agarça, sei lá. É que... As capturas, a gente pode botar NPC nas capturas. E tu vê que a vaca e o porco são skins diferentes. Lembra? Porque a gente, a primeira vez, era a vaca marrom. É, eu apertei o triângulo aqui pra ver se ele montava na vaca, mas... Não dá. É, ó o chopp. Porque dá pra você botar NPC nas capturas, mas o NPC são pessoas. Então, no caso, o cara que modificou isso aqui... Lembra que isso aqui é online. O cara não fez isso. Ele não mudou a skin, porque isso aqui não são humanos com skin de bicho. São os bichos mesmo, né? Eles não estão atacando, eles só estão andando e eles têm os mesmos movimentos. Que deixa o troço mais impressionante ainda. E, né, a gente vai fazer o famoso imagino no PC, né? Nossa, é. Imagina no PC. Ah, muito louco, mano. Cara, valeu por compartilhar isso aí. Não, não. Com certeza. Tem muita coisa legal pra fazer com o GTA. Cara, sempre quando eu acho essas coisas aqui, eu fico doido. Não, é muito louco. Não tem como não ficar louco. Ah, beleza, mano. Então, alguma coisa? Alguma consideração? É só agradecer de novo. Eu dou pra chamar aí. E, galera, se quiser ir lá conhecer o canal, é sete vídeos por dia. Vê quem é maluco de fazer isso, cara. Só você. Só o Daniel mesmo. Só você. Bom, galera, é isso aí, então. Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito no vídeo. Assim, vocês ajudam demais com a avaliação e divulgação do vídeo do canal. Enfim, vamos ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.